E tem outra pergunta muito importante de Antônio Rimaci, Lucas Orico, aí no nosso sete, do PDDU. Queria saber do candidato o que ele pensa do atual PDDU da cidade e o que ele pensa a propor de modificação, pensando inclusive em sustentabilidade ambiental. Muito bom a pergunta. Primeiro dizer que o PDDU da cidade, que foi construído aí por ACM Neto, foi contratado uma empresa de consultoria de São Paulo que veio com um pacote pronto, um projetinho pronto, desconsiderando a lógica com que deve ser construída um plano diretor de desenvolvimento urbano. Que é o PDDU. Que é o PDDU. Que precisa ser discutido com o seu povo. E amplamente. Amplamente com a sociedade. E por que eles não topam? Não é por que o ACM Neto, esse grupo, não topa discutir com a sociedade. Porque o modelo de cidade que eles defendem, que é para interesses de pequenos grupos, não seria possível sustentar através de um PDDU se ampliasse esse debate. Nós temos na universidade, nas universidades baianas, autoridades renomadas, que discutem urbanismo, que discutem mobilidade, que discutem a questão da ocupação de território, que discutem infraestrutura urbana, saneamento básico. Nós temos produções das mais profundas análises, das mais profundas propostas, e que não é consultado e não é consultado de propósito, porque não é interesse dessas pessoas construir uma cidade para a maioria do povo, mexendo interesses. Uma parceria efetiva com a universidade. Isso, ao contrário. O que é que essa turma quer? Essa turma quer ter liberdade de vender terreno. E de vender terreno para beneficiar pequenos grupos. Porque ninguém vai me dizer... O que é que está acontecendo? Ninguém vai me dizer que essa venda de terreno é para atender ao interesse da cidade, que não é. Não atende ao interesse da cidade, não tem nenhuma movimentação aí de cunho social, de cunho popular. Não tem. Então, não há dúvidas de que a discussão sobre o PDDU precisa ser ampliada. Precisa se trazer o povo para discutir o que quer. Precisa trazer os movimentos populares para discutir o que cidade quer. Precisa trazer as figuras que são autoridades no debate sobre a cidade, sobre os diversos temas da cidade, como eu citei alguns aqui. E discutir com quem, de fato, tem pertencimento com a cidade. O que a gente vê são obras que saem da cabeça do gestor e que a gente nem sabe do que se trata. Você sabe o que é aquela obra lá na boca do rio? O que a gente vê é... Tratou e a gente não se discute. O prefeito, ah, vou fazer alguma coisa aqui, vai lá e faz. Depois fica pronto, a gente vai saber o que é. As pessoas são pegas de surpresa. Então, o PDDU é algo que é o centro da gestão da cidade e que é o que orienta para o que a cidade vai ser. Então, isso é algo que precisa ser devolvido ao seu povo. Eu tenho dito isso. Nós queremos governar Salvador para devolver a cidade para o seu povo, para que a gente possa discutir que cidade a gente quer. Então, o PDDU é centro também aí do debate, precisa ser colocado no centro. E o IPTU? É outro problemão. O que é que acontece? É um pimpinaço, né? É, porque, na verdade, colocaram no IPTU a sobrecarga de arrecadação para os cofres da prefeitura. E isso tem consequências gravíssimas. Primeiro, o índice de inadimplência gigante. Segundo, a fuga de empregos para a região metropolitana. Porque, assim, existe uma série de empresas, de escritórios, que preferem ir para a região metropolitana, pagar um IPTU mais barato, consequentemente, leva emprego. Duas coisas simples aí que a gente pode... Eu não quero simplificar o problema, mas estou trazendo dados para a gente refletir sobre ele. Salvador diminuiu sua população. E já há estudos que dão conta de que a população de Salvador está migrando para a região metropolitana. É muito. E se as pessoas estão migrando, é porque estão buscando qualidade de vida. Significa dizer que a qualidade de vida em Salvador piora. O desemprego em Salvador é alto e tem a ver com isso, com a migração dos empregos também para a região metropolitana. Percebe? Então, assim, precisa-se diminuir o IPTU. E quando fala de diminuir, nós não estamos falando só em beneficiar quem paga. E dar 10% de desconto. Não é isso. Não é só o benefício de pagar menos. É geração de emprego. É atração de comércio. É atração de serviços. É atração de negócios das mais diversas esferas. Gerando emprego. Uma simples pauta. Diminuir o IPTU pode ser fundamental para gerar emprego. É uma forma de combater o desemprego em Salvador. Só para a gente ter uma ideia. Então, assim... Capital nacional do desemprego. Precisa ser repensado de forma profunda a política do imposto do IPTU. É atração de serviços. É atração de serviços.